E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Galera, estamos aí na madrugada, agora são quase uma da manhã, meia noite e quarenta por aí Bom, vamos tirar aquele cochilo para começar a nossa sexta-feira Sexta-feira é dia de arrancada Vou fazer arrancada com o Satsuma, apesar que eu acho que ele não está extraindo o máximo de potência que ele poderia Eu acho que ele poderia ter mais potência, mas ok Vamos usar o nosso Satsuma do jeito que está Agora são, deixa eu ver uma coisa Agora são dez horas Vamos pegar e vamos botar o nosso capô Vamos dar uma chegada no mecânico Para a gente poder ver quanto está rolando de potência nesse carro aqui Porque eu não sei quanto de potência ele está gerando, quanto de potência ele está dando Vamos dar uma boa olhada nisso Vamos lá, pega aí Vou levar nossa carretinha Eita, estou sem o cano Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos deixar o afogador puxado aqui enquanto isso Eu estou com a maleta, eu não estou com a maleta, né Eu acho que a maleta está aqui em cima Por isso que eu vim sem o cano Ih rapaz, cadê a maleta? Onde foi parar a minha maleta? Está lá a maleta É a maleta, né? É a maleta Eu vou sem o cano mesmo por enquanto Eu sei que ele fica mais barulhento, mas não dá nada Vamos dar uma chegada no mecânico Para ver quanto é que eu estou extraindo de potência desse motor aqui E ver se eu consigo dar uma melhorada Para ver se eu consigo participar das arrancadas Mas, para ir lá no mecânico Eu vou colocar a carreta nele Porque lá tem algumas coisas que eu preciso Trazer para casa aqui, na real Está lá e eu não quero deixar lá Eu quero trazer para cá Se eu não me engano, as arrancadas acontecem pela tarde também Eu não tenho certeza Mas é um risco que eu vou correr Mano, se vocês sabem que horas é as arrancadas Eu já participei delas uma vez, mas eu participei de manhã E eu não sei se elas acontecem à tarde também Deixa aí nos comentários para mim Ih, o trator andou lá para baixo, eu acho Sei lá Vamos embora Vamos dar uma chegada no mecânico lá E ver qual é que é desse carro aqui Se ele está extraindo a potência máxima desse motor Ou não, né? De baixa ele está ruim E de alta ele está mais ou menos, na minha opinião Dava para extrair mais potência Deixa eu botar o afogador para dentro Afogador, beleza Está para dentro Vamos dar uma chegada lá para dar uma boa olhada nisso O trator é mais forte, né? Se vocês viram o episódio passado Vocês viram que o trator deu 211 km por hora Brincando naquela reta lá das arrancadas Mas faz parte Vamos que vamos Ai, caramba Agora eu ferrei com o carro O que que caiu do carro? E perdi total Ai, ai, ai Agora eu estraguei o carro O que eu não tinha perdido Eu perdi Olha aí A placa E foi a dianteira Nossa Eu não queria ter ferrado com o meu carro desse jeito Tá Consegui botar de volta O cano está ali dentro Mas eu preciso parafusar o negócio da placa Ai, ai Ai Tá, vou ter que pegar pelo outro lado Caraca, velho A recém saiu com o carro Já capotei É, acontece, né? Ih, cadê a maleta? Achei que a maleta estava aqui Será que a maleta saiu voando? Bah, se a maleta saiu voando Ferrou Onde é que foi parar a minha maleta? Nossa Amassou legal Putz Onde foi parar a minha maleta, rapaziada? Ah, essa maleta tem que estar dentro do carro Não pode ter saído assim Ou eu que não estou enxergando Não, essa maleta não está mais dentro do carro É Acho que eu perdi a maletinha Ela não foi parar muito perto, não Ah, que vacilo, velho Estava indo bem As rodas dianteiras travaram E eu me perdi Ah Brincadeira aí Tá louco Como é que uma coisa dessas pode acontecer? Perdi a maleta É, fazer o quê? É isso aí, manos Aquela mendigadinha básica, né? Se vocês estão gostando dos vídeos Se estão gostando do canal Vão se inscrevendo aí no canal, beleza? Preciso desse apoio Dessas inscrições de vocês Galera Preciso muito de comentários aí também Então deixa nos comentários O que vocês estão achando dos vídeos O que vocês estão achando do canal Tá? Se vocês querem que eu Traga mais coisas aí pra série É só me falar Que eu vou trazer, beleza? E, manos Deixa aquele likezão Likezão ajuda bastante Ué, apagou o carro Likezão ajuda bastante Tá? A dar engajamento também E acendo os sinais de notificações, galera Sinais de notificações é muito importante aí Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira Ah, encaixou Encaixou Cara, não acredito que Ai, se foi a carreta É, carreta ainda parou virada Maneiro Caraca, velho Hoje eu tô no azar Tô no azar Desvira Desvira Desvirou? Cadê? Nossa, caiu aqui Olha aqui, ó Achei Ah, ainda bem Peraí Qual é a chave que vai aqui, velho? Eu sei que tem um parafuso aqui Um parafuso que segura o nosso para-choque aqui Oito Oitinho Aí, beleza Pelo menos agora não corremos o risco de perder o para-choque, né? Legal, tô com sede E tô aqui brigando com esse troço Vamos, carreta Desvira Precisa da carreta Ah, ou eu vou deixá-la aqui e depois eu resolvo isso Desvirou? Ah, não desvirou, velho Opa Ó, deu um monte de cambalhota e desvirou Vamos lá Vamos botar ela lá Do jeito certo Tá conectado Beleza Vamos ao nosso destino Quase que eu esqueço a maletinha aqui Ah, aí já viu, né? Cara, se a maletinha estivesse na carreta aquela hora Aí sim teria voado pra tudo quanto é lado Aí eu estaria muito ferrado De boa, mano, cheguei aqui Vamos botar o carro aqui pra dentro Que eu vou passar ele no Dina Né? Pra dar uma boa Entendida no quanto a gente tá estrangeira de potência desse carro Mas antes deixa eu tirar a carreta daqui É aqui que eu vou deixar ela, né? Vou deixar ela guardadinha aqui Ah... Aqui tá de boa Vamos chegar aqui Ah, primeiro eu tenho que botar ele ali em cima Não botar ele ali em cima Não resolve nada E é uma partezinha bem complicada Na real botar ele ali em cima Deixa eu ver se eu tô sem o freio de mão Que eu não tenho nem noção Tá, tava com Ok Aí Subindo Eita Subi meio errado Volta o carro Aqui que eu posso arrebentar com o resto do carro Eu não quero Aí Pegou, pegou, pegou o Dina Pegou o Dina Vamos deixar na terceirinha E vamos lá comprar o negócio do dinamômetro, né? Ah, mas tem um detalhe importantíssimo, galera Eu tô com sede E eu não sei onde tem lugar pra tomar água aqui Bom, azar Acabar morrendo, pelo menos eu sei que o carro tá aqui Cara, só me vê o bagulho do dinamômetro Ahn, eu paguei? Eu não sei se eu paguei Acho que não, né? Vamos dar uma olhada Aí Vamos ver agora É agora, galera É agora Baixar o vidro aqui E vamos dar aquela puxada pra ver como é que ele vai se sair E o dinamômetro tá ligando Aí E vamos ver Ó lá É, mas aí a potência acaba caindo um pouco, ó Não sei se vai dar muito bom, hein? Vamos ver qual é que deu Não consigo pisar no freio aqui? Ou eu fiquei sem freio? Rapaziada, será que eu fiquei sem freio? Ih E agora? Sei não, hein? Deu 110 cavalos só Não gostei Quero mais potência Então nós vamos mexer, você sabe aonde, né? Carburadorzinho Cadê meu carburador? A mistura hoje tá como? Aqui tá tudo pra dentro, né? Tá tudo pra dentro Beleza Beleza Eu quero mais potência Deu 110 só 110 não é bom Dá pra extrair uns Dá pra extrair mais do que 110, velho Com certeza dá pra extrair mais do que 110 Vamos dar uns girinhos pra cá E uns girinhos pra cá E aí ele ficou em quanto? Ele deu uma engordada boa, ó Será que engordando eu consigo tirar mais pressão desse carro? Vamos ver Deu 110 antes Ó Talvez tenha dado um pouco melhor agora, hein? Ó lá, ó Nossa Que subida louca é essa? Que isso, meu? Vocês viram aquele gráfico? Olha lá Que absurdo 156 Eu tava querendo chegar só no 120 Mas 156 Tá me... Nossa É muita potência, velho Bah Será que eu consigo extrair mais um pouco? Ah, se eu conseguir botar 160 cavalos nesse carro aqui Eu tô feliz da vida Cadê? Vamos puxar mais um pouquinho pra cá Mais um pouquinho pra cá Cara Foi um absurdo, velho E agora? Será que eu tirei potência ou eu ganhei potência? Vamos ver Eu deixei bem mais gorda a mistura O carro deve tá fumacendo legal lá atrás Ah, não tá lá atrás É É verdade, até que tá lá atrás mesmo Uma aqui Absurdo 156 Vamos dar mais uma Vamos lá O motor estabilizou Vamos ver a curvatura Nossa Subiu de novo Subiu Cara, foi forte hein 154 É, diminuiu a potência Não, eu quero 156 Eu quero 156 Então vou empurrar 1, 2, 3 1, 2, 3 Restaurante dinamômetro Cara, eu tenho que tirar o 156 156 tava ótimo de potência Só não sei se o carro vai aguentar a potência dele nova, né Aí daqui nós vamos lá pra cidade Porque talvez eu morra de sede, né Vamos ver, tomara que não, né Mas nossa velho Deu muita potência Muita potência Bah Vamos ver como é que o carro vai reagir agora Deixa abaixar bem a rotação Porque senão não adianta, né Mas nossa senhora Foi muito forte Acho que é isso Caiu bastante Deu, estabilizou Olha lá, ligou E... Bora Começou fraco E a potência veio Cadê a curvatura? Ih Não gostei dessa curvatura aí não, hein 157 Retira o que eu disse Adorei essa curvatura Vai ser essa mesmo Perfeito 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 É isso mesmo que eu queria Tiramos muita potência Tudo bem que o carro tá queimando ali, né Mas não dá nada Cara, extraímos muita potência do carro Muita potência Deixa o carro parar lá Essas garrafas eu tenho que botar pra cá Vamos botar essas garrafas tudo ali dentro Deixa eu ver se eu acerto Ah, passou reto Vamos botar mais perto aqui Essas aqui são as garrafas de 51 que eu ganhei, tá ligado Com... Fazendo o que o mecânico pediu Jogando merda na frente da loja do outro cara Olha lá, coitado Culpa do mecânico aqui, tá Eu só fiz o que ele me pediu Palma em dado É, fazer o que, né Assim ele nos dá desconto Ele que cuida do nosso carro Quando precisa Quer dizer, é mais ou menos, né Ele mais tá pra desamassar o nosso carro Do que fazer o resto das coisas Mas ok Ó, apagou o carro Isso quer dizer que o negócio já parou Mas agora eu vou sem a carretinha Vou deixar a carretinha aqui por enquanto Beleza Parou lá? Parou Vamos tirar aqui Onde é que se tira isso? Acho que é aqui, né É E vamos pegar o nosso carro e vambora Deixa eu subir o vidro Porque eu gosto de andar com o vidro fechado Não gosto de andar com o vidro aberto, não Cara, eu acho que eu vou morrer na ida pra lá, velho Tá, tô com um vermelho Assim a gente tá no vermelho há muito tempo Tá perigoso Tá perigoso Mas não dá nada Vamos arriscar Cadê? Eita Que descuido, hein O carro podia ter arrancado e eu me ferrado Aê Cara, 157 potência É forte É forte, 157 potência Opa Vamos virar Vamos lá De baixo ele não vai ter tanta potência, né Mas de alta O bicho é pra ser nervoso De alta o bichinho é pra ser muito nervoso E eu nem tô com nitro, hein É um detalhe que eu tenho que comprar ainda É o nitro Aí, entrei sem olhar mesmo Vamos que vamos Cara, aqui tem uma reta boa Nós vamos poder ver O máximo do Satsuma, velho Aí Cortou de giro muito rápido Vai, ele pega muito rápido A potência final ali na alta Vamos ver qual é que é do Satsuma 157 cavalos Ele tem que tá acelerando, velho Ó, agora veio de alta Nossa Colou o ponteiro Cortou de giro na quarta, meu Olha isso 210 km por hora 216 Vou chegar a 220 221 Tá subindo ainda Nossa, o Satsuma tá um canhão Vou reduzir porque, né Eu não quero me matar na curva Agora que o Satsuma tá andando bem Eu não quero Detonar com o carro Aguentou bem a potência Aguentou bem Nossa, eu tô arriscando Eu tô fazendo a curva quanto? 163 km por hora Hihihi Vamos que vamos Crava aí o pezinho Ah, freou bem Ok Ó o doido do carro amarelo, galera Eu vou tentar tirar um racha com ele Agora que o nosso carro tá andando Eu vou tentar tirar um racha com esse cara Eu vou provocar ele E vou seguir ele Ah, preciso tomar água com urgência, mano Pera aí Beleza Bah, galera Eu tava aqui pensando Não vai valer a pena a gente fazer o racha com ele Porque a gente vai tá arriscando muito o nosso carro E a gente nem sequer fez o rali ainda, né Então eu acho que eu não vou fazer o racha com ele, não Porque se não A gente pode acabar se ferrando Cara, vou comer alguma coisa aqui Vai me dar um bagulho aí pra comer Olha aqui o colante Achei o nosso colante que tá faltando Vamos largar no banco aí Bah, que doideira Putz, eu não tenho dinheiro Pô, que droga Achei que eu já ia ter dinheiro pra pagar ele Mas não tem Nojento Ok, nosso carro tá monstrão Vamos Deixa eu ver É, o nosso carro tá fodão, né Tá monstrão mesmo Deixa quieto Algum dia eu te pego no racha, meu galho Algum dia eu te pego É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostar, não se esqueça Deixa aquele likezão Né Acione as notificações aí Vídeos novos de segunda a sexta Deixa um comentário aí O que vocês acharam do episódio Beleza E mano, se inscreva no canal Valeu e até o próximo